Uma mostra fotográfica na Praça Central do Parque Assis Brasil, em Esteio, resgata a história de um dos maiores eventos do agronegócio da América Latina. A Expo Inter, exposição internacional de animais, máquinas, implementos e produtos agropecuários, está completando 40 edições. A feira, que tem origens no começo do século XX, ganhou em 1972 os primeiros contornos do modelo atual, ao se tornar internacional e ao sair do Parque Menino Deus, em Porto Alegre, aqui para o Parque Assis Brasil, em Esteio. Dois anos depois, o governo da então Alemanha Ocidental doou três esferas para o Estado, para marcar a colonização alemã no Rio Grande do Sul. Hoje, as estruturas que possuem as cores do Rio Grande do Sul são a marca da Expo Inter. Em 2017, a feira tem mais de 4.600 animais rústicos e de argola. A expectativa dos organizadores é pelo menos repetir os números do ano passado. Os negócios somaram 1 bilhão e 920 milhões de reais. Apoio 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 Apoio